eu sei que alguns de vocês estão passando por momentos difíceis agora todos nós nós todos passamos por coisas acontece com todo mundo você já passou por coisas difíceis eu já passei por coisas difíceis e não duram para sempre mas a medida que você amadurece e você fica mais forte e você acredita cada vez menos nas mentiras do diabo e você realmente acredita na palavra de Deus e se apoia nela o diabo não pode controlar você não Deus não tem limites ele não tem restrições ele pode fazer qualquer coisa a qualquer hora em qualquer lugar para qualquer um Deuteronômio 31 6 diz sejam fortes e corajosos não tenham medo nem se aterrorizem por causa deles porque o Senhor teu Deus diz pois eu Senhor teu Deus sou contigo ele nunca te deixará nem te abandonará nunca te deixa nem te abandona e tem mais e mais e está em toda a parte Isaías 41 não temas porque eu sou contigo de fato quero ler um pouco mais disso porque isso é bom demais para não ler sabe Isaías capítulo 41 vamos começar no verso 10 não temas não há nada a temer pois eu sou contigo não olhe ao redor com terror nem fique consternado porque eu sou o Senhor teu Deus eu te fortalecerei e o enriquecerei para as dificuldades toda vez que você passar por algo difícil fica cada vez mais fácil passar por aquilo da próxima vez e você entende isso se você está passando por algo difícil agora não fique tão triste com isso alegre-se um pouco o diabo está apenas te ajudando a ficar mais forte para a próxima coisa em breve que ele não será mais capaz de te controlar e não olha ao redor com terror nem fique consternado pois eu Senhor teu Deus te fortaleço e te enriqueço para as dificuldades sim eu te ajudarei sim eu te segurarei e te sustentarei com a minha vitoriosa mão direita de retidão e injustiça e eis que todos aqueles que estão enfurecidos e inflamados contra ti serão envergonhados e confundidos os que se esforçam contra ti serão como nada e todos eles pereceram cara você tem que gostar disso e procurarás os que contendem contigo mas não os encontrarão aqueles que guerreiro contra ti serão como nada como nada mesmo porque eu sou o Senhor teu Deus que te seguro pela tua mão direita e eu eu te digo não temas pois eu te ajudarei e agora vamos agir como se um instrumento afiado cortante e debulhador que tem dentes e você debulhará as montanhas e os montes e os esmagará e farás as colinas como palha e saber está dizendo ouça tudo tudo que você está passando eu sei que alguns de vocês estão passando por momentos muito difíceis agora todos nós nós todos passamos por coisas acontece com todo mundo você já passou por coisas difíceis eu já passei por coisas difíceis e não duram para sempre mas a medida que você amadurece e você fica mais forte e se você acredita cada vez menos nas mentiras do diabo e você realmente acredita na palavra de Deus e se apóia nela o diabo não pode controlar você mais você será aquela nova debulhadora com dentes afiados e o diabo é quem vai fugir de você em vez de você fugir dele amém vamos estamos prendo na palavra hoje alegrem-se no senhor e de novo digo alegrem-se paulo estava na prisão quando escreveu isso e a prisão em que ele estava e o esgoto da cidade passava dentro dela e quando escreveu isso há uma grande possibilidade de ele estar pisando em algo que você não gostaria de pisar mas ele disse alegrem-se no senhor e novamente eu digo alegrem-se eu ainda estou trabalhando nisso mas eu eu sigo em direção a isso deixe-me te contar uma coisinha sobre o medo e tem que ser rápida o medo o não temas é um pouco diferente do que talvez você pensa que é quando a bíblia diz não temas e ela diz isso de novo de novo de novo e de novo e dizem eu não sei se está correto mas ouvi dizer que são 365 não temas um para cada dia do ano eu não sei se isso é preciso mas aparece muito na bíblia muitas muitas vezes não temas deus não quer que tenhamos medo ele quer que sejamos ousados e cheios de fé que tenhamos confiança e acreditemos que ele nos ama e acreditemos que somos vencedores e não importa aquilo que o diabo traga contra nós ele não vai vencer no final amém mas não temas não significa não sentir medo não significa não temer ou tremer e não temas literalmente significa não fugir é o que significa não nunca fuja das coisas eu estou com você confronte isso é hora de pararmos de fugir das coisas de não enfrentá-las está na hora de lidar com os problemas em sua vida e não apenas continuar se escondendo deles são nossos segredos que nos deixam doentes não me incomoda em nada contar abertamente em voz alta o que aconteceu comigo na minha vida porque eu acredito que o que Deus fez em mim é um milagre eu acho tão incrível aquilo que Deus fez em mim e o que ele fez por mim e o que ele fez e está fazendo por muitos de vocês aqui sabe muitos de nós deveríamos estar trancados em algum lugar sem quase nenhuma sanidade mental e aqui estamos nós seres humanos decentes que estão fazendo a diferença no mundo porque não há nenhum problema em nossas vidas que Deus não possa vencer mas nós não podemos fugir das coisas sabe e coragem significa apenas ficar parado e enfrentar os problemas e não apenas fugir deles alguém neste lugar hoje está fugindo de algo que talvez você precise enfrentar está na hora é hora de lidar com as coisas se tem um problema entre você e alguém apenas lide com isso lide com isso seja o primeiro a pedir perdão isso não vai matá-lo pode parecer que sim mas não vai você vai viver Mateus 28 20 uma das últimas coisas que Jesus disse aos seus discípulos e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e certamente eu estarei com vocês para sempre até o fim dos tempos veja isso não há lugar para onde você vá que Deus não esteja com você vamos ver os sete eu sou de Jesus segundo a bíblia de estudo Nova King James eu sou o pão da vida como o pão sustenta a vida física assim Cristo oferece e sustenta a vida espiritual eu sou a luz do mundo há um mundo perdido nas trevas Cristo oferece a si mesmo como guia ele é o guia e o mundo hoje é um lugar muito escuro mas eu vejo uma luz lá fora e o diabo está tentando apagá-la mas ele não consegue porque ela está no meu coração eu a vejo ele não pode tirar isso de mim eu não me importo com o que o mundo faça eu já li o final do livro e nós ganhamos amém vamos lá sabe o que Jesus está fazendo agora ele disse eu vou preparar um lugar para vocês para que onde eu onde eu esteja vocês possam estar também na casa do meu pai há muitas mansões ah eu não consigo imaginar como é lá sabe mas eu gosto de coisas extravagantes eu espero que a minha seja extravagante bem decorada Jesus a luz do mundo eu sou a porta das ovelhas Jesus protege seus seguidores como os pastores protegem seus rebanhos de predadores eu sou a ressurreição e a vida eu amo isso a morte ela não é a palavra final para aqueles que estão em Cristo vamos lá você não precisa ter medo da morte nós não precisamos ter medo dela para o crente honestamente a vida só começa após a morte o que quer que seja que pensemos que estamos fazendo agora que chamamos de viver sabe isso não é nada comparado ao que vai ser quando chegarmos na presença e estarmos com ele estou planejando um seminário e vai ser e vai ser Moisés Abraão e eu Jacó e Isaac e acho que vamos fazer isso em um grande estádio totalmente lotado não se preocupe com o amanhã sabe apenas viva o hoje viva a vida um dia de cada vez Deus te ama Ele está com você o tempo todo Ele nunca vai deixá-lo eu sou o bom pastor ele está comprometido em cuidar e cuidar de todos nós eu sou o caminho a verdade e a vida ele é a fonte de toda a verdade e eu sou a videira João 15 do 1 ao 5 ao nos ligarmos a Cristo permitimos que sua vida flua dentro e através de nós então não podemos deixar de dar frutos que honrarão o Pai eu gosto de dar um pequeno exemplo sabe Jesus disse que Ele é a videira e nós os ramos nós podemos dizer que Ele é como o tronco da árvore e somos os galhos e digamos que você seja um persegueiro bem você já viu um persegueiro eu estou tentando tentando dar pêssegos mas sabe foi assim que eu vivi por anos eu estou tentando ser boa eu estou tentando mudar tentando ser uma boa esposa mas se apenas ficarmos lá se o galho apenas se pendurar na videira então a vida flui através da videira para aqueles galhos e pêssegos pêssegos nós precisamos relaxar e acreditar e parar de tentar fazer com que todas as coisas aconteçam por nossa conta Deus não fica satisfeito quando você está passando sua vida gemendo nossa estou me esforçando todos dizemos Deus eu estou me esforçando tanto fiz tudo que eu sei fazer Deus e simplesmente nada está funcionando estou me esforçando tanto e depois nós fazemos isso eu desisto sim simplesmente desisto uma vez eu estava fazendo minhas coisas e eu deitei no chão Deus eu desisto e honestamente eu ouvi Deus dizer é sério? sabe ele parecia tão animado e eu não entendi aquilo porque eu estava tentando fazer com que ele sentisse pena de mim e Deus não vai sentir pena de nós sabe? porque nós temos todos os bens não precisamos de piedade precisamos de fé precisamos acreditar no que a palavra diz e começar a agir como ela e Deus me mostrou que o único momento em que ele trabalha são aqueles poucos minutos na vida aqui e ali quando desistimos vamos lá entregue algumas coisas a Deus quantos tem um filho que precisam entregar a Deus hoje? algum dia seria melhor do que hoje? porque então você não entrega a Deus? eu tive que entregar algo a Deus na semana passada e então eu me lembrei que eu já tinha entregado antes sabe? de uma forma ou outra eu peguei de volta então eu disse de Deus espero que fique aí desta vez sinto muito por ter pegado de volta mas e sabe? só de entregar aquilo para Deus me fez sentir muito melhor é como se e todos aqueles que acreditam podem entrar no descanso de Deus aquele sobrenatural e maravilhoso descanso de Deus quero dizer onde bem no meio da coisa mais terrível você pode ter paz e descanso mas somente se você cria o que eu devo fazer para agradar a Deus? crer tenha fé crer crer na palavra acredite que ele é acredite que ele é o recompensador vamos falar um pouco disso antes que eu fique sem tempo eu acho isso tão engraçado eu escrevi aqui pratique estar presente onde você está e você sempre sentirá que Deus está lá pratique estar presente onde você está sabe o quão difícil é apenas manter o foco no que você está fazendo? agora eu não sou tão boa em multitarefas como eu costumava ser meu cérebro não consegue mais acompanhar mas eu estou muito feliz porque isso é muito mais pacífico do que tentar fazer nove coisas ao mesmo tempo aqui está algo que eu acho que é engraçado vejam o mundo pensa que eles encontraram algo incrível e chamam isso de atenção plena e isso está se tornando uma grande indústria onde eles fazem seminários para ensinar o mindfulness e eles oh eles pensam eles pensam que descobriram algo incrível na meditação leia o livro o livro sabe deus disse se você meditar na minha palavra dia e noite tudo o que você colocar a mão vai prosperar e ter sucesso a meditação está em toda a bíblia e agora os cristãos ficaram com medo e nós já tínhamos as respostas o tempo todo e a atenção plena está na bíblia e isso não é novidade que eles inventaram está em eclesiastes 5 1 na amplificada guarde o seu pé coloque a sua mente no que está fazendo você não acha é engraçado quando os especialistas aparecem com alguma grande coisa que deus já tinha nos dito há milhares de anos deus e deus é um recompensa a dor eu amo isso é importante que nos lembremos de que deus é bom e ele recompensa as escolhas certas e recompensa o comportamento certo EU ESTOU VIVENDO NAS RECOMPENSAS DE DEUS, E MUITOS DE VOCÊS TAMBÉM. ENTÃO, ESTA COISA TODA QUE ACONTECEU COM MEU PAI, COM O INCESTO, POR NÃO SEI, UNS 13, HÁ 15 ANOS, EU NÃO ME LEMBRO EXATAMENTE. E ERA FREQUENTE, E ERA TÃO RUIM. E A MINHA MÃE SABIA DISSO, MAS ELA TINHA MEDO DELE, ELA NÃO FEZ NADA A RESPEITO DISSO. E AQUILO PIOROU AINDA MAIS. EU ERA MUITO SOLITÁRIA QUANDO JOVEM. E EU ENTRE EM CONTATO COM ALGUNS PARENTES, E ELES NÃO QUISERAM SE ENVOLVER. SABEM POR QUÉ? UM INCESTO, NOS ANOS 50, NINGUÉM FALAVA DISSO. EU ACHO QUE EU SOU UMA DAS PRIMEIRAS PESSOAS A COMEÇAR A FALAR SOBRE ISSO PUBLICAMENTE E EM ALTA VOZ. E AGORA MUITAS PESSOAS FAZEM ISSO, MAS SABE, QUERO DIZER, FALAR DESSAS COISAS HÁ QUARENTA ANOS ATRÁS ERA COMO, MEU DEUS, O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO? BEM, EU ESTOU DIZENDO A VERDADE, PORQUE SOMENTE A VERDADE É QUE VAI PARA TE LIBERTAR. E EU TIVE QUE LIDAR COM TODO ESSE LIXE. NÃO CONSEGUIA ME ESCONDER DISSO. NÃO CONSEGUIA FUGIR. EU TIVE QUE ENCARAR O MEU PAI E FALAR COM ELE SOBRE O QUE ELE ESTAVA FAZENDO COMIGO. TIVE QUE PERDOAR, E FOI PRECISO ALGUMAS VOLTAS, MAS FINALMENTE CONSEGUIMOS. DEUS E EU JUNTOS, SABE? ENTÃO, DEUS ME DISSE PARA CUIDAR DA MINHA MÃE E DO MEU PAI, ATÉ QUE MORRESSEM. EU PENSEI QUE ERA O DIABO. NÃO, NÃO, DEUS NÃO VAI ME PEDIR PARA FAZER ISSO, SABE? MAS, OH SIM, DEUS TE PEDIRÁ PARA FAZER ISSO. EU ESTAVA ORANDO PELA SALVAÇÃO DELES, DEUS QUERIA SALVÁ-LOS, MAS ELE DISSE, VAMOS JOGAR UM POUCO DE AMOR AQUI. LEMBRE-SE DE QUE FALAMOS SOBRE COMO A FÉ E O AMOR ANDAM JUNTOS. AS PESSOAS RENDEM DE MIM QUANDO EU DIGO ISSO, MAS É VERDADE. SABEM, ELES ERAM VELHOS E NÃO ESTAVAM COM A SAÚDE BOA. E PENSEI, EU CONSIGO FAZER ISSO POR UNS DOIS OU TRÊS ANOS? BEM, FORAMOS BOMS 13 ANOS, SABE? EU NÃO FIQUEI ALEGRE, EU NÃO GOSTEI, MAS EU FIZ PORQUE EU AMO A DEUS. AMÉM? E NÓS CUIDAMOS BEM DELES, COMPRAMOS UMA CASA INAGRADÁVEL. ENTÃO, QUANDO CHEGOU A UM PONTO ONDE NÃO CONSEGUIAM MAIS LIDAR SOZINHOS, CONTRATAMOS ASSISTENTES. E QUANDO ELES NÃO CONSEGUIAM MAIS VIVER ASSIM, OS COLOCAMOS EM UMA CASA DE REPOUSO E ENTRE MEUS FILHOS E EU, ELES ERAM VISITADOS PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA. NÓS OS MANTIMOS COM ROUPAS BONITAS. EU FIZ O QUE ERA CERTO DIANTE DE DEUS. EU POSSO TE DIZER, EU ACHO QUE FOI ESPIRITUALMENTE UMA DAS MAIS PODEROSAS COISAS QUE EU JÁ FIZ. E ACHO QUE ISSO AFETOU ESTE MINISTÉRIO DE UMA FORMA MUITO POSITIVA. EU ESTOU LHE DIZENDO, NÃO IMPORTA O QUÃO DIFÍCIL SEJA, VOCÊ PERDOAR AS PESSOAS QUE MAGOARAM VOCÊ, ESTE SERÁ O ATO MAIS PODEROSO QUE VOCÊ PODE TER. DEUS FEZ COISAS POR MIM QUE, COMO EU QUERIA IR PARA A FACULDADE, MAS NÃO PODE IR PARA A FACULDADE. EU TIVE QUE SAIR DE CASA E COMEÇAR A TRABALHAR PARA FICAR LONGE DO MEU PAI. E EU NÃO FUI PARA A FACULDADE, MAS EU TENHO QUATRO DIPLOMAS QUE FORAM DADOS A MIM. AGORA, EU APRECIO ISSO, PROVAVELMENTE NÃO APRECIO TANTO QUANTO ALGUÉM QUE REALMENTE FOI A FACULDADE, MAS EU SEI QUE ISSO FOI O PRESENTE DE DEUS. AGORA, VEJA, QUATRO UNIVERSIDADES ME DERAM DIPLOMAS HONORÁRIOS POR CAUSA DO QUE EU ESCREVI? E MEUS PROFESSORES RECONHECERAM QUE EU TINHA O DOM DA ESCRITA E QUERIAM QUE EU ME CANDIDATASSE A UMA BOLSA DE ESTUDOS DE JORNALISMO? BEM, É CLARO, ESSE ESTAVA FORA DE QUESTÃO PARA MIM, PORQUE MAIS UMA VEZ EU TINHA QUE SAIR DE CASA E FICAR LONGE DO MEU PAI. BEM, É ALGO ENGRAÇADO. EU NUNCA TIVE UMA AULA NESTA ÁREA, NUNCA CHEGUEI A IR PARA UMA FACULDADE COM ESTA BOLSA DE ESTUDO, MAS DE ALGUMA FORMA, SEM SABER COMO, EU ESCREVI 130 LIVROS. SABEM, DEUS É ENGRAÇADO. E TEVE VÁRIAS ESPOSAS DE MINISTROS QUE QUEREM QUE EU ME REÚNA COM ELAS. UMA DAS COISAS QUE ELAS ME PERGUNTAM É, COMO FAZ PARA ESCREVER UM LIVRO? EU NÃO SEI EXPLICAR. EU NÃO SEI, SABEM. EU SÓ ESCOLHO UM ASSUNTO E... QUANDO EU ME SENTO, EU NÃO TENHO A MENOR IDEIA DO QUE EU VOU ESCREVER. AGORA EU BUSCO MATERIAL, EU FAZ PESQUISA E, SABEM, QUERO DIZER, EU NÃO SOU BURRA, MAS A MAIOR PARTE DISSO SÓ SAI DO MEU ESPÍRITO. SÃO APENAS COISAS DO DIA A DIA E CHEIO DE COISAS DA MINHA VIDA. E EU ACHO ISSO TÃO HILÁRIO. EU ESTAVA NA PLATAFORMA UMA VEZ COM MARTIN SMITH. VOCÊ SE LEMBRA DELE? ELE ERA DO DELÍRIOS E HOJE ELE FAZ OUTRA COISA, MAS... ENTÃO EU QUASE TOMEI BOMBA EM INGLÊS. E HOJE EU FALO EM 130 IDIOMAS EM TODO O MUNDO TODOS OS DIAS. E ELE FOI REPROVADO EM MÚSICA. VAMOS LÁ, DEUS USA AS COISAS FRACAS E TOLAS DESTE MUNDO PARA CONFUNDIR AS SÁBIAS. E EU QUERO LE DIZER PARA COMEÇAR A PEDIR A DEUS AS RECOMPENSAS QUE ELE PROMETEU A VOCÊ EM SUA PALAVRA. VÁ E PEGUE UMA CONCORDÂNCIA. É TÃO FÁCIL HOJE ESTUDAR, PEGUE UM COMPUTADOR, FAÇA UMA PESQUISA. ESCOLHA UMA FORMA DE PESQUISAR. SÓ COLOQUE LÁ. MOSTRE-ME TODAS AS ESCRITURAS NA BÍBLIA SOBRE DEUS SER UM RECOMPENSADOR. E VOCÊ FICARÁ SURPRISO COM QUANTOS LUGARES DIZ QUE DEUS É RECOMPENSADOR DAQUELES QUE DILIGENTEMENTE O BUSCAM. QUANDO VOCÊ FAZ UMA ESCOLHA CERTA E DIFÍCIL, DESCOBRE QUE É UMA RECOMPENSA VINDO EM SUA DIREÇÃO. EU NÃO FAÇO AS COISAS CERTAS PARA RECEBER RECOMPENSA, MAS COM CERTEZA FIQUEI FELIZ QUANDO DESCOBRI QUE ESTAVAM DISPONÍVEIS. E SABE EU, EU NÃO SOU TÍMIDA, NÃO SOU. SE EXISTE ALGO ALI QUE DEUS FALA QUE EU POSSO TER, EU QUERO ISSO PRA MIM.